Você tem uma pergunta ou quer que eu faça a minha? Quem quer fazer a sua primeiro? Eu quero fazer uma. Suicídio. É uma coisa muito... Que as religiões têm visões diferentes do suicídio. Por exemplo, o judaísmo, você não pode nem enterrar o cara que se suicidou ali com as outras pessoas. Porque talvez seja o último ato contra, obviamente, contra a própria vida. Eu queria entender um pouco, espiritualmente falando, o que leva alguém a terminar a própria vida. E quais são as consequências desse ato no plano espiritual? Antes do espírito reencarnar, ele passa por todo um processo. Então, a partir do momento, olha, você vai agora reencarnar no dia 28 de maio. Ah, mas eu não quero voltar. Não estou preparada para voltar. Então, eu já começo aquele conflito no anúncio que eu já recebi no plano da espiritualidade. Que eu vou me reencarnar no dia 28 de maio. Você vai reencarnar naquela família tal, tal, tal. Vai passar por isso, isso, isso. Ai, mas eu não quero. Aí começa aquele conflito imenso. Mas mesmo assim, como você já está numa fila ali de espera, chegou a hora, você vai ter que ir cumprir a tua missão. Aí naquele dia você é reencarnado. Porém, você tem duas opções. A de aceitar aquela reencarnação, de fazer o aceitamento daquela reencarnação. Ou, de repente, de se tornar uma pessoa revoltada e não querer enfrentar a vida. Que significa, por mais que você tenha aceitado, você ainda está com o ego, com a arrogância. Você ainda não foi lapidado o suficiente para entrar naquela vivência de novo. Passar por determinados aborrecimentos. Enfrentar vários tumultos espirituais naquela família. Então, o que ocorre? Muitas pessoas, muitos espíritos que não estão na preparação desse reencarne, eles se enfraquecem quando reencarnam. Aonde entram numa depressão muito grande, achando que nada está certo, tudo está difícil, nada serve. Aí começa aquela depressão. Tem a depressão superficial, que com psicólogo, terapeuta, psiquiatra você resolve. E tem aquela que é a do pré-espírito mesmo, é incontrolável. Tão incontrolável, que você não consegue mesmo ter, nem com medicamento. Às vezes, muitas vezes com medicamento você não consegue ter aquele controle. Então, você prefere o quê? A tua arrogância, a falta da tua humildade é tão grande, que ao invés de você assumir toda aquela dificuldade, aquela vida, você prefere auto-se punir. Então, onde entra o suicídio. Por isso que ele é muito penalizado por determinadas religiões. Porque você preferiu isolar a tua vida do que enfrentar a vida. É isso que chamamos da covardia espiritual. Em muitas religiões, acaba não tendo perdão. Perante a Umbanda, entra o perdão, sim. Porque a lapidação, novamente, é o perdão, o perdoar. Muitas pessoas falam, ai, Vandinha, o fulano se suicidou. Será que ele vai para o umbral? Nem sempre o suicida vai para o umbral. Porque o suicida, naquele momento, naquele ato do desespero, que ele tirou a própria vida, ele tem um conteúdo também bom. Muitos têm um bom coração, têm bom sentimento. Mas veio aquela energia toda conturbada naquele momento, que causou o suicídio. Então, perante a nossa religião, o perdão existe. E ainda a gente auxilia esses espíritos a encontrar o caminho. O que eu fico pensando, assim, eu vou dizer que eu sou contra o suicídio, mas é uma frase um pouco confusa. Porque eu acho também que o cara que chega nesse ponto, só ele sabe a dor que ele está passando. Mas o ponto é, quando ele chega nesse ponto, ele está negando o caminho que foi dado a ele. Exatamente. Negando o caminho. Existe uma forma de resolver isso? Existe uma compreensão do que há em torno das divindades? Eu não sei exatamente. Eu sou muito ruim de achar essas palavras. Mas existe uma maneira desse cara conseguir negar o próprio caminho por ele realmente não se sentir à vontade com isso, tudo que ele está recebendo, e não se suicidar? Ou mesmo se esse foi o caminho, foi porque ou ele não teve orientação, ou realmente existe a possibilidade de ele ser liberado para o suicídio? Deixa eu ver se eu entendi um pouco. Você consegue me perguntar, falar de outro? Porque, assim, muitas vezes ele está negando esse caminho. Ele não está confortável com esse caminho. Existe o caminho dele ter a liberação para ele viver de uma outra forma? Ah, sim, tem. Ajuda espiritual e familiar. Então, esse espírito já vem numa falta de conhecimento. Então, ele cai numa família, que é o esteio, que vai ajudá-lo a ter toda a compreensão. Então, lá, nesse caso, entra a estrutura familiar e a estrutura espiritual. Esses dois caminhos juntos, é assim, 100% pode transformá-lo. Transforma. Transforma ele a mudar de opinião, a ter amor pela vida, e a enfrentar a vida de uma maneira sutil, seja ela com dificuldade ou com amor. Mas existe a possibilidade da divindade com que ele está relacionado, aceitar também esse encerramento de ciclo? Aceita, porque, nesse caso, ele já vem com a imaturidade espiritual zerada. Ele vem mesmo, ele está reencarnando novamente, para poder ganhar uma estrutura espiritual, para ganhar colo de família, para ganhar amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor da sociedade. Mas o colo principal é pai e mãe. Então, ele já veio ali, naquela família ele vai ganhar toda a energia do amor. Porque uma pessoa que é amada, protegida, ela jamais vai querer tirar a vida dela. Um espírito bem resolvido em relação pai e mãe, eles jamais vão querer se matar, vão querer viver, curtir família. Quando esses espíritos vêm, eles vêm para ter essa essência, do colo, da doação, do amar. Mas, por exemplo, se, por acaso, ele escolhe também tirar a própria vida, ele tira a própria vida com a liberação de Deus. Sabe? Assim, eu estou colocando aqui... Posso tentar. O que eu acho que é... A pergunta é o seguinte, o suicídio, claro, acho que espiritualmente falando, nunca é uma coisa boa, é sempre uma coisa meio ruim, porque o cara está negando o caminho, a vida, etc e tal. Mas existe alguma possibilidade do cara estar em um lugar tão ruim, que os próprios espíritos e a própria divindade, vamos dizer assim, liberam esse suicídio. Tipo assim, cara, a gente entende ou isso não acontece. A parte positiva da espiritualidade jamais auxiliaria ele a isso. Jamais. Deus jamais permitiria isso. Deus, né, a Zambi, no caso, ia pedir para que ele lute. Nesse caso, quem entra são os obsessores, porque, veja bem, ele já está num grau zerado. Então, a partir do momento que a pessoa quer tirar a própria vida, ele já não tem uma vibração espiritual nenhuma. Ele não tem Deus, ele não tem nenhuma entidade, ele não tem fé em nada. Ele está ali se perdendo, né? Então, nesse caso, não é a força espiritual, não é Deus que está permitindo, e sim os obsessores. Espíritos, vamos dizer, uma quadrilha de bandido que está ali cutucando ele para poder se matar. Vamos falar o português do catolicismo, o capeta. O diabinho está ali infernizando ele. Ai, se mata mesmo a sua vida. Então, está dois lados, né? O positivo e o negativo. O negativo, ai, se mata mesmo, a sua vida não serve para nada. Você é um inútil, ninguém gosta de você. Ai, você viu aquele relacionamento teu, foi isso? Olha, a tua vida não está servindo para nada. Se mata. Uma força negativa. Aí, se a pessoa tem um pouquinho de estrutura familiar, berço de colo, aquele amor familiar, ele já entra num pedestral de cambalear. Então, aí vem o lado positivo. Olha, não faz isso. Olha o teu pai. Olha a tua mãe. Olha a tua vida. Então, ele vai ter esse jogo do negativo com o positivo. Certo. Se ele não tem a estrutura do positivo, o negativo engole. Tanto que é, que eu já assisti tudo isso na minha evidência, de casos de pessoas que praticam suicídio e chegam do outro lado, que é o umbral mesmo, muitos caem no umbral e ficam perdidos, querendo entender o porquê fez aquilo. Então, é um desligamento muito forte e envolvente. Assim como a morte, ela traz esse envolvimento, a morte, ela é muito sutil. Ela é uma energia tão gostosa que parece que você quer deitar no colo dela. A mesma coisa são desses perturbadores, que são os obsessores. Então, nesse caso, quem ajuda mais a colaborar com o suicídio é a carga negativa, excesso de obsessores. Por isso que tem muitos drogados, pessoas se drogam, alcoólatra. Eles já estão ali, totalmente vibrados por uma energia de álcool ou droga. já têm uma energia negativa. A maioria deles entra no suicídio. Sempre fugindo da realidade. Isso. Nossa, essa é a palavra. Fugindo da realidade. O medo da realidade é tão grande que eles preferem fugir da realidade. Exatamente isso. Maravilhoso. Quer responder uma última rodada de perguntas? Vamos responder. Depois, se der tempo, eu pergunto. Se não, também, numa próxima oportunidade. Porque eu sempre tenho muitas perguntas Hoje ele trouxe uma bíblia. Eu sempre tenho muitas perguntas. Hoje ele mora o de Hoje ele é fim. Hoje ele é no pitch. Hoje ele é maravilhoso. Hoje ele é louvo. Hoje ele é minha praia Obrigado.